Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga e estamos de volta com The Effected Tá caindo o temporal e eu estou super aquecendo galera, vocês estão vendo isso, eu estou super aquecendo Olha lá que interessante, em cima da tela nós temos lá julho, verão galera, estamos na época do verão e eu estou super aquecendo E eu não estou com roupa nenhuma, a gente vai ver se é o capacete Não estamos com roupa nenhuma galera, então está aí a prova que realmente a época do ano faz a gente esquentar galera Então bora lá, fazer algumas roupas eu acho que para o calor, eu vou tentar também fazer algumas coisas Ah, outras atualizações que teve o jogo aqui gente, aqui o menu agora, eles fizeram assim, muito melhor que aquele botão que descia né galera Agora sim você vai clicando, ficou já 100% melhor esse menuzinho aqui hein, adorei de ver E também foi corrigido o esquema do carrinho, agora ele não anda mais para os lados ó E a velocidade dele também está normal galera E tem barulho de rodinha ó Viu galera, está corrigindo aí para a galera que chora Ai parece que ele só jogou um negócio aí Galera, agradeçam mais pelas atualizações e reclamem menos Porque vocês são muito chorão às vezes O jogo aí é de uma empresa indie gente, o cara está trabalhando pra caramba no game E a gente tem que agradecer aí que ele está ouvindo o feedback da gente Então bora lá de gameplay, deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal E muito obrigado pelo carinho de vocês sempre Estou com sede ó, estou com água limpa, tenho treço ali Estou morrendo de calor gente, mas não tem nada ó Estou sem roupa, sem nada, preciso de roupa de calor Não vou estar muito arralado, acho que aquele chapéu ajuda gente, cadê o meu chapéu? Aqui ó, o chapéuzinho, o boné, a gente vai dar uma ajuda galera Vamos botar o boné no personagem Vamos ver se vai ajudar Aí ó, já não estou tomando dano gente, com três de vida, caramba Quase que eu morri Deixa eu comer isso aqui, que isso aqui aumenta bastante a nossa vida Meu Deus gente, vocês viram isso? Ai satanás vem vindo lá Eu queria ir lá pegar as peles de crocodilo Não, hoje eu quero ir lá buscar o último tech aí que não falta pra gente Que é o tech da energia Vem cá ô safado Vem cá vem, vem Ó, entrou, descobriu a porta Descobriu a porta Então vocês podem ver que realmente como eu comentei É, conforme a época do ano Realmente vai ficando mais difícil da gente sobreviver se não tiver a roupa certa Me ocupa tudo isso aqui ó, não vai caber isso aqui ó Então eu posso botar o chapéuzinho, eu tenho que deixar ali Vamos deixar a nossa latinha aqui também, ó galera É, não vou fazer comida agora Mas eu quero ir lá buscar o esquema antes que eu esqueça Eu tenho agora flechas aqui né, tenho bastante flechas Aqui tá, esse spear não tá muito bom não Bora lá 16 penas Eu tenho esse aqui também que eu vou plantar depois Muita coisa que eu quero plantar Porque agora que a gente aprendeu a fazer aquelas comidas boas né A gente tinha aqui no fogãozinho Agora mudou nossa vida Deixa eu ir lá então Tirado pra gente colher Ó, tem um melão aqui Beleza, então sobrou o espaço que eu precisava Sobrou o espaço que eu precisava Vamos pegar esse aqui que é mais importante de momento Vamos colocar cá Batatinha Que é pra aumentar nossa estamina Ahn... Eu acho que é isso gente Ó, melão, 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 melão Opa, aqui também não Aqui temos bastante... Ah, água limpa gente Podia fazer mais uma de alumínio né galera Vou ligar ali um pouco ó Vamos poder ver a ela Tá na hora de ir lá Vamos jogar isso aqui Vamos dar um harvest Pegar essa madeira aqui Isso daqui Vamos colocar Vamos colocar isso aqui Isso daqui Top Agora vamos cozinhar aqui umas carnes Depois a gente faz as comidas melhoradas daquelas Acho que já tinha que cair uma carne longe lá Pra gente ir bem alimentado pelo menos E deixa eu pegar Vou fazer mais um frasco de água depois Pra gente levar 200 água né gente É, acostumado com green hell Que a gente só tinha um frasco Às vezes eu esqueço né gente Aí ó Vazio gente Vamos ver se eu tenho aqui os alumínios Acho que eu tenho aqui 3 barrinhas Pra fazer mais um frasco desse Pra nunca mais soltar água na vida né gente Uma lata Dois e três Aqui Beleza galera Temos mais um frasco agora Vamos lá Top Ai lá vem mais um satanás Vem Só vem meu amigo Só vem Esse aqui ó E morreu Vamos pegar as nossas carnes prontinhas Cozinhadas aqui Delícia E vamos Aqui nós temos a água vazio Encher ele aqui Botar água aqui Esperar agora também Ela atorrar E vem vindo o lobo também Meu Vai quebrar esse spear em alguns segundos Então vou trocar Acho que eu tenho aqui o spear novo Vou trocar Botar esse spear velho Vou pegar esse spear aqui ó Top Porque a gente quer fazer energia E também os crocodilos No próximo capítulo Que eu vou fazer a parte dos crocodilos Tá gente Do próximo capítulo Beleza Melão Ó Esse aqui tá vazio Vamos encher Beleza Agora a gente tem muita água limpa Já vou levar a melancia aqui Coloca a sementinha Quase prontos aqui ó Pra nem caber mais Olha Caiu meia melancia lá Porque é muita coisa gente Não deu nem espaço aqui Meia melancia aqui Meia melancia aqui Como é que tá ali Um pouquinho de proteína Ver se consigo organizar Isso aqui melhor Não tem muito o que fazer não Olha aqui ó Acho que talvez Cabe isso aqui Pronto Tamo cheio de comida Bora lá então E vamos pro lugar Que a gente tem que ir buscar O último O último gente É lá em cima Então a gente tem que virar Um pouquinho pra cá Eu acho É isso aí gente Nessa direção aqui No N Ele é um pouquinho pro canto Então vamos lá Agora nós chegaremos Com vida Tenho certeza Como é que tá a minha vida Falando isso Deixa eu botar na tela 41 de 52 Ó A minha estamina já tá em 103 E o bom também De poder fazer essas comidas É que a gente pode Ocupar menos espaço Pra guardar elas Ficam mais leves Também Então é bem Bem útil O sistema de comida Que a gente aprendeu no último vídeo Esse aqui Estamina recuperando Então galera Os devs estão realmente Muito aí Atenciosos E corrigindo os erros Que a galera tá percebendo Principalmente esses erros Mais descarados E isso é muito importante Quer dizer que ele tá realmente Testando o game Tá adicionando E ele corrige Adiciona e corrige Como praticamente Todos os games aí Fazem É Realmente não é a forma correta Deveria ser adicionado Testado e depois Né Colocado ao público Mas a galera quer Logo ter novidades Então eles acabam fazendo Dessa maneira aí Mas bora lá Não é tão longe Esse aqui Aí Tamo quase chegando E agora Eu tenho o arco também Dá pra matar os crocodilos Isso é perto dos crocodilos Não é bem longe Bem longe dos crocodilos Os crocodilos Ficam bem Lá em cima E confere aí Se você deixou o like Dá uma olhadinha Embaixo No maisinho aí Na mãozinha Fazendo positivo Vem que vem Meu Deus Agora vira um pouco pra cá E vamos ter Até que enfim Todas as coisas E ó É a raposa do satanás É você raposa Saia daqui Olha aí Muita água Agora Muita, muita água Precisava de pepino Pepino é bom Porque recupera bastante vida A gente tem que fazer Uma mega fazenda também Que eu acho que Vai ficar bem da hora Muita coisa pra gente Fazer nesse game E que ajuda aí Na auto-omoção Beeeela Olha lá a ovelhinha Tadinha da ovelhinha Vai tomar uma fechadinha agora Ué Fugiu de lado Como assim Você me viu Ovelha Ovelha ninja, gente Esta ovelha é muito ninja Bel, querendo apertar o M E abrir mapa ao mesmo tempo Vamos com calma, Bel Vamos com calma Bom Espero que este seja o último lugar realmente Porque eu não tenho certeza Que eu já tinha vindo aqui Mas eu não tinha pego o negócio Qualquer coisa vocês xingam aí O Rodrigo Demetrio, tá, gente Foi ele que disse que eu não tinha vindo aqui Agora eu não lembro Recuperar minha estamina Tudo bem Estamos bem, bem alimentados Portãozão Aqui é os fundos, gente Olha lá a entrada Eu sempre dou toda a volta no lugar, gente É uma habilidade incrível Que eu tenho Vem Vem, my friend Vem de novo Vem Só na cabecinha Eu acho que tinha outro, hein Tinha impressão que tinha outro por aqui Pena Eu estou dando muita pena para fazer flecha Porque o arco é muito importante Vem da hora de fazer um revólver aí Para dar tiro nos bichos também My godness E vai, ó, belo Nosso guerreiro Aí, galera Ih, melão, 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 melão Melão, de grátis eu quero sim Ó, caiu no chão ali Porque eu não consegui comer Então a gente vai fazer o quê? Vai comer um Vai pegar outro Só para não perder a oportunidade Então Vamos ver se está aqui ou não A nossa blueprint Para a gente poder produzir energia elétrica, galera Que é o que eu quero Energia elétrica A vida vai melhorar Deixar a vida melhorar A vida melhora eu Não Torcer que seja aqui, gente Hum, estou achando que eu sentei no patê Estou achando que não é aqui Eu não vou lembrar em qual que eu não fui Olha aí, gente Não é aqui mesmo Bom, talvez é na outra salão Ah, achei que eu tinha visto Será que é aqui, gente? Não tem que ser aqui Tem que ser aqui Se você lembra Pode ser que seja naquela outra sala Vamos olhar com bastante calma Eu não esquecer nada Olá Para cá eu não fui Pode ser Ah, aqui Tem outra barraquinha Ixi, gente Muito é ralado É, eu acho que eu já tinha vindo aqui, hein Se a gente dá o Toggle Map Olha, galera Eu já fui em todas Esse é o grande problema Ah, será que é essa daqui, gente? Eu estou achando que é essa daqui Quase certeza Não lembro se eu fui nela Na última vez Pode ser que seja aqui dentro, né? Sei lá Vai que eles quiseram ser diferentão nesse Nada Nem o livro Que tristeza, gente Será que tem mais alguma coisa? Subir aqui Não sei o que não dá Não dá para subir Aqui eu fui Vou olhar de novo Só esse cantinho Vai que eu deixei despercebido Livro Não, não, não É, gente Eu acho que deu ruim Vamos lá naquele outro Que eu acho que tem que ser nele Vamos agora nesse daqui, ó Seguindo reto aqui, ó Eu estou achando que é aquele ali Torçam por mim E se vocês lembrarem Quem está acompanhando toda a série Aí já diz Eu olhei todos os EPs Aí, hashtag Eu vi todos Sempre aí para a gente saber Obrigado pelo carinho de vocês E apoio, gente Estamos fazendo algumas lives Também da série Mas é mais para formar Material, tá, gente? Para não ficar muito extensivo Os conteúdos para vocês Então a gente faz esse farm Fora de Em live E Tenta trazer aí Esse conteúdo diferente para vocês Bom, eu vou ali olhar aquele ali Caso não seja aquele ali Eu já estou meio caminho andado Para ir lá para os crocodilos Para fazer a mochila Que vai servir para a gente Carregar muita coisa Eu vi um urso Lá longe, gente Eu estou muito bem de ouvido, né, galera? O urso estava lá longe Bem lá no fundo Estamos aí Meio caminho andado Meio caminho andado Vamos que vamos Descendo a ribanceira Porque eu lembro que eu cheguei numa casa E morri na frente, gente Mas eu não lembro qual foi essa casa Eu não tenho certeza Então O que vale é a gente Tentar encontrar Mas vamos lá Que a gente já está em pelo menos O meio Metade do caminho Que a gente quer A gente vai lá Caça depois os crocodiles Os crocodilos E volta com a mochila Que vai fazer muita diferença Em nossas vidas Lembrando que eu farmei até em lives Crocodilo Mas De uma forma meio errada Morrendo e matando Morrendo e matando E... Só que eu perdi os cores Ainda tive esse prazer imenso De perder eles Vamos lá Em meio à floresta Sai, Gabelão Pra cá, pra cá Para aqui Para cá Vamos lá, vamos lá Vem comigo, meu amigo Boa, gente Chegamos Chegamos ao local Agora vamos ver O que tem aqui Hashtag Aí, Abel Quem acredita Que é aqui Ó, eu já ia dar Toda a volta De novo Ó Eu não lembro Não lembro Eu não lembro Desse lugar Eu não lembro Desse lugar mesmo Tô achando que é aqui Hein Tem esse lobo Satanás Aí Lobo ruim, né Gente Aqui temos mais Uma barraca Ó Com mais Um computador Que funciona Sem energia Sem nada Na verdade Né, gente Olha Não achei aqui Mas eu acho Que é aqui mesmo Não lembro De ter vasculhado Esse local Faz tanto tempo Vou tentar Botar o meu chapéu Ó Ó Meu Coloca Ah tá Tocou Autorret Aqui Pra mim Enxergar Melhor Que tá Ficando De noite Aqui tem Uns documentos Ó Opa Não Com certeza É aqui Gente Eu não lembro Desse lugar Meu É aqui Nessa barraca Vem E na minha Tecnologia Aqui foi Onde é que eu entrei Eu entrei ali E essa parte Do canto Eu não fui Que é onde está Gente Com certeza Lá Agora sim Gente Painel Solar Tec A nossa Última tecnologia Que faltava Nós poderemos Agora Produzir Energia elétrica Pra gente Pra fazer Umas luzes Maneiras Isso vai ser Top demais Deixa eu dar uma olhadinha Agora aqui O que que precisa Pra fazer Ele Mechanical parts Alumínio Iron E Cooper É Vamos ter que Pegar Muito material Agora Pra poder Formar E fazer As coisas É Porém A gente vai lá Fazer Vai pegar Também Agora Os coros Pra fazer A mochila Que hora Que é São 9h22 Da noite Daqui a pouco Vai anoitecendo O jogo Vai ficar complicado Mas não está Mais tão quente Pelo menos Não sei se passou A estação do ano Estamos no verão Ainda em julho A gente vai poder Então Coletar mais material Que vai ficar Muito mais fácil Né gente Pegar aqui Que direção Que a gente vai ter aqui Na outra direção A gente vai ter que Vim pra cá E virar pra trás Né gente Isso aí A gente vai ter que Mais ou menos Sair por esse lado E ir embora Mas galera O vídeo de hoje Fica por aqui Conseguimos aí A última tecnologia Agora nós Poderemos produzir Energia elétrica E Vai ajudar demais Vai mudar bastante A gameplay Eu acho que agora Vai ser uma evolução bacana Agora falta só A gente pegar lá A mochila Os coros de crocodilo Pra pegar a mochila Pra gente realmente É poder estar Carregando mais itens Pra poder formar Horrores aí E realmente Construir tudo Que a gente quer Então deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Desde já Eu agradeço demais O apoio de todos vocês Que diariamente Estão aí Curtindo os vídeos Beleza galera Então é isso Valeu Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto